Foi há precisamente 30 anos que se realizou no hospital Corre Cabral, em Lisboa, o primeiro transplante de fígado em Portugal. A equipa liderada na altura pelo cirurgião João Pena salvou a vida a uma doente que sofria da chamada doença dos pezinhos. Era uma senhora que tinha uma doença que causava perturbações inclusivamente neurológicas, porque tem uma proteína que o fígado produz, que é normal, e que depois se deposita nos tecidos e causa alterações neurológicas e motoras e uma série de problemas que depois têm um impacto enorme na qualidade de vida e levam à morte do doente. E, portanto, esta senhora foi a primeira a ser transplantada. Na altura, e foi transplantada numa situação já muito grave, viveu ainda cerca de 3 anos mais. A segunda doente, operada um mês depois, está prestes a completar 90 anos. Desde então, já foram realizados mais de 2.500 transplantes hepáticos no Centro Hepatobiliopancreático e de Transplantação, criado em 2005 pelo cirurgião Eduardo Barroso. O médico, que fez parte da equipa do primeiro transplante, relembra o caminho percorrido por aquela unidade, que tem uma taxa de sucesso alta e é reconhecida hoje como uma das melhores da Europa. Fazer o primeiro era sempre importante, como calcula. Foi uma grande excitação e não tínhamos as condições ideais, longe disso. Não tínhamos as condições ideais. Comparar as condições que nós temos hoje para fazer o centro, para ter criado o centro e tratar o transplante e fazer as doenças do fígado, comparar com o que tínhamos há 30 anos, é comparar um Fiat 600 em segunda mão com um Rogao S9. Ter feito mais de 2.500 transplantes e ter operado mais de 5.000 cirurgias do fígado, mais de 5.000 cirurgias do fígado, muitas cirurgias do pé, é evidente que as cirurgiões que lá estão e os outros profissionais também ligados à área do tratamento destas doenças têm muito maior experiência e muito mais qualidade do que nós tínhamos há 30 anos. Para Eduardo Barroso, a nova direção executiva do SNS deve pôr os olhos no que se fez no Corre Cabral e adaptar o modelo, organizando-se em centros de referência. Para o cirurgião, que esteve à frente do Centro de Transplantes Hepáticos até à sua reforma, em 2018, a melhor forma de reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde é através do empenho na organização dos serviços, mostrando-se também ele disponível para partilhar a sua experiência de 47 anos no SNS.